E aí E aí E aí E aí E aí Vamos jogar vamos jogar Vamos jogar vamos jogar vamos Tá gravando tá gravando Desbriguei já começou Ou não E aí 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 Qualquer coisa da lei Ah, uma partida qualquer Tô procurando ser de origem desse, velho Demol Pizz Vou pegar uma coisa mais Agora eu sei o modo que tá Eu gosto de ir de eixo Minhas escalam que é melhor Tem soldado, tem o fuzileiro, tem o médico Tá, peraí Tá em que modo? Ah, meu Deus, de kill Só tem um player Tá lag pra caralho Azul tá ganhando O cara aqui, do meu lado Ah, deu lag Nossa, que saco Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tá lag pra caralho Nossa Que arma é essa aqui, tá? Deixa eu ver Não tem como ver Hum, tá com uma rosa Pertora E essa minha imagem Está me atrapalhando Ah, matei Não, filho não Não, não tem como ver Ah, não tem como ver Ah, deixa eu pegar Cadê esse carrinhão? Nunca joguei nesse modo Ixi, ele é level o que? 40? Invisível? Olha o babaca aqui Matei! Toma seu corno! Matei esse guiado Mas... Ele deu alto Tá andando invisível esse corno aqui Toma de novo! Na cabeça Peguei Double kill Mais um pouquinho A gente perde Os caras costumam andar invisível Oh! Como não aparecendo! Parece que é inimigo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E aí, perdemos. E aí, 3, 20. Nossa, esse cara é nível de 1,20. Ele só deu 13, sei lá. É nível 13, né? O quê? Sim. Vamos ver se ficou bom essa gravação. É isso aí, ó. Agora deu pra jogar. Um pouco, né? Porque não deu nem muito nível, não. Deu dois pra cada lado. Mas ele ganhou esse jogo. Falou. Acabou.